Quero prédios Quero prédios Quero prédios Agora, né? Quero prédios Quero prédios Quero prédios Cadê o meu falhato? Cadê? Cadê o meu falhato? Você é Juju? Você é Juju? Você é Juju? Eu sou Fala 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 Eu sou Eu sou Juju Opa Opa Tá aí na cadeira Você tá aí? E aí É Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Obrigado.